Ela vem com uma calça envelope, que está super em alta, né? Calça envelope? Isso. Eu tô vendo, envelope mesmo. É uma saia que amarra por cima? Vira saia também. Ah, pode ser saia? Pode. Ela tem 25 maneiras de se vestir com a calça envelope. 25 maneiras. Então, um vira saia no outro é vestido. Pode virar um vestido e jogar por cima aqui também? Não pode, não? Também. Dá pra virar um vestido, um macacão. Que chique. É uma peça bem versátil. Será que ela pode mostrar pra gente? Não, né? Melhor não. O horário não permite. Melhor não. O horário não vai permitir, né, Brenda? Eu já ia querer, mas vem cá, Brenda. Vamos tirar você. Deixa eu ver aqui, Brenda. Olha só. Aí você amarra aqui, depois desamarra e vai criando o que a criatividade permitir. Isso mesmo. E ela tem as fendas dos lados, né? Que deixa bem sensual, fica bem bacana. Agora, vale pra ceia de família? Vale pra festa da empresa? Vale. Pro amigo oculto? Pro inimigo oculto? Eu acho que se fosse inimigo oculto, tem que ir como a Laís. Você vai fazer raiva nas inimigas. Verdade. Ela causa, né? Causa. Vai chegar fazendo raiva nas inimigas. Agora, se for um amigo oculto de família, vai. Como a Jéssica. E se for aquela peça de empresa, aí vai com o envelope aqui da Brenda. Que aí já tem todo mundo, né? Isso. Não tem problema. Não tem problema. Dá uma voltinha, meninas. Dá uma voltinha pra turma ver de costas também, né? Olha a calça envelope. É a calça envelope. O vestido mata papai. E o outro me arromba o marido. É, papai não vai aguentar desse jeito. Meninas, muito obrigado. Camila, Feliz Natal. Obrigada. Obrigado pela presença. Deixa eu me despedir. Vou despedir das meninas também, que elas estão num perfume. Ai, meu Deus. A TV ainda não tem perfume. Um prazer, viu? Ah, e queria convidar também o pessoal pra ir nessa loja maravilhosa, que eu também sou cliente, gosto muito da loja. Onde que fica? Fica, tem no Floresta, tem mais de nove lojas. Vocês vão amar. Tem o endereço embaixo do telefone também. Muito bem. Prazer. Jéssica, obrigado. Prazer. Boa sorte com o novo namorado, o retorno. Prazer. Prazer, Brenda. Obrigado, gente. Muito obrigado, viu? Ufa, peraí. Deixa eu tomar um fôlego aqui, meu filho. Você já quer que eu vou... Prazer.